Desde 2011 que o Museu Nacional de Arte Antiga tinha um problema. Um problema de 600 mil euros para ser mais exato. Há mais de 4 anos que o diretor do museu tentava angariar o valor para adquirir a Adoração dos Magos, a obra-prima do famoso pintor português Domingos Chequeira, que até então pertencia a um colecionador privado, e que corria o risco de ser vendida e abandonar Portugal. Foi então que, em outubro de 2015, o Museu Nacional de Arte Antiga, com a ajuda do Jornal Público e de um conjunto de parceiros, decidiu lançar um apelo mobilizador. Vamos pôr o Chequeira no lugar certo. Uma ideia que consistia em dividir o quadro em 10 milhões de pequenos pedaços e convidar cada um dos 10 milhões de portugueses a comprar a sua parte da Adoração dos Magos. Tudo isto foi feito virtualmente. Cada pedaço equivalia a um pixel. E cada pixel custava apenas 6 cêntimos. Rapidamente a ideia de nos transformarmos num patrocinador de pixels tomou conta do país. O assunto foi notícia nos jornais, nos telejornais e nas redes sociais. Celebridades da televisão, da cultura, das artes e de diversas áreas, empresas e cidadãos comuns aceitaram ser patrocinadores do quadro. Muitos foram os movimentos espontâneos de apoio à ideia, criados para tentar ajudar a reunir a verba. Até o próprio Presidente da República contribuiu para a campanha. Com 4 anos e 1, tive-se muito para nós de conseguir em pleno período de crise sujeitar as condições financeiras para a decisão da obra, até nascer uma campanha na sua vida. Pixel a pixel, com a participação de milhares de patrocinadores diferentes, conseguimos atingir o valor necessário, ultrapassando inclusive o montante solicitado em mais de 25%. Conseguiram-se mais de 745 mil euros. Cerca de seis meses depois do início da campanha, celebrou-se o feito alcançado com uma festa na noite dos museus. E a adoração dos magos foi finalmente para o lugar certo, a parede do Museu Nacional de Arte Antiga, onde já pode ser apreciado por toda a gente, incluindo todos os portugueses que se envolveram com a causa e que o ajudaram a lá chegar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL